Sobre o boletim Focus, que saiu nessa segunda-feira, e projetou a inflação para 2021 para 5%. Alguns economistas já disseram que o índice pode chegar a 7% ou até 8%. Eu queria saber como você vê essa pressão inflacionária e também se você acha que é algo pontual ou se você acha que é algo estrutural aqui no país. Não achamos que é nada estrutural, achamos que é totalmente passageiro, é um passageiro forte e longo. Mas tem explicação. Então a nossa visão é mais tranquila em relação à inflação. De fato, a inflação esse ano vai ser alta. O ano passado ela foi mais alta do que se esperava nos piores momentos da pandemia. Mas é parte do mesmo fenômeno. O que aconteceu? Por que a inflação está alta? Eu acho que a grande questão é diferenciar de pique inflacionário, de processo inflacionário. O que nós estamos vivendo tem toda a cara de um repique inflacionário. Claro, como o Brasil é um país muito marcado, muito judiado pela inflação, as pessoas têm muito medo de que a inflação, um repique inflacionário, de repente, quando você acorda num dia, virou um processo inflacionário. Então a gente é hipersensível a qualquer repique inflacionário. Mas o que está acontecendo, e é no mundo inteiro, não é só no Brasil, é um descasamento entre demanda e oferta muito temporário. O que aconteceu foi o seguinte, você teve a pandemia e aí os países decidiram por lockdowns, ou distanciamento social de vários graus diferentes. Aí a demanda colapsou, foi todo mundo para casa, só que a oferta também colapsou, porque as pessoas que trabalhavam em fábrica também foram para casa. E aí a demanda, de certa forma, descolapsou, não é exatamente essa palavra, mas porque as pessoas, mesmo em casa, compraram bastante através de internet, com auxílios emergenciais, continuaram consumindo produtos, não consumiram serviços, mas consumiram muitos produtos. Produtos que não estavam sendo produzidos. Então você teve uma queda brutal de estoque de tudo no mundo, desde commodities até produtos intermediários e produtos finais. Então esse descasamento, agora ele vai ter que ser desfeito. Você vai ter que, aos poucos, voltar à produção, o consumo normalizar sem tantos pacotes, e aí os preços voltam a se ajustar. No mundo inteiro está acontecendo isso, e não tem nenhuma cara de um efeito mais duradouro. No Brasil a coisa fica pior, porque a gente teve uma desvalorização cambial selvagem de 40%, em cima de outros 40% que já tinham tido nos anos anteriores, então chega uma hora, passa para os preços. Agora, essa questão de 7% ou 8%, na verdade ela é muito temporária e os economistas sabem disso. O que acontece é que todo mundo olha a inflação acumulada em 12 meses. Quando você vai tirando março, abril, maio do ano passado, e vai entrando março, abril, maio desse ano, você vai tirando dados de desinflação, lá quando teve o lockdown repetido, no começo da pandemia, e colocando números de inflação, que até nem são tão altos assim, mas você tira um menos meio e coloca um mais 0,60 no acumulado de 12 meses, ele vai subindo, e ali é possível que lá em junho, julho, ele toque 8%, mas todos os economistas preveem, a gente inclusive, a inflação voltando para perto de 5% no final do ano, e no nosso caso a gente acha que a inflação vai ser abaixo da meta no ano que vem. Então é realmente algo que nos parece bastante temporário.